RKA4JL Neste vídeo, eu quero te mostrar a prova da derivada da raiz quadrada. O que nós queremos aqui é encontrar a derivada em relação a x, obviamente, da raiz quadrada de x. Para a gente realizar a demonstração de uma derivada, a gente precisa calcular a derivada através da definição. E como a gente consegue calcular a derivada de uma função através da definição? Para fazer isso, a gente vai usar a ideia do limite. Então, a gente tem o limite do Δx tendendo a zero. Lembre-se que alguns livros vão colocar aqui que é o h tendendo a x, onde o Δx vai ser o h menos o x, ok? Então, a gente tem aqui que a derivada em relação a x de uma determinada função é igual ao limite com Δx tendendo a zero dessa função avaliada no ponto x mais Δx. Então, a gente vai ter aqui a raiz quadrada de x mais Δx menos essa função no ponto x. Então, a gente vai ter a raiz quadrada de x. Tudo isso dividido pelo próprio Δx. Ok. Agora, uma forma interessante de a gente calcular isso daqui. Ok. Se a gente substituir o Δx aqui por zero, a gente vai chegar em uma indeterminação e aí a gente não vai conseguir calcular esse limite. Uma forma de eliminar essa indeterminação seria encontrando uma outra função em que o limite nesse ponto Δx tendendo a zero tenha esse mesmo valor. e uma forma de fazer isso seria multiplicando essa função aqui por isso aqui que está aqui em cima, mas trocando o sinal aqui. Ao invés de aqui ser menos, a gente colocar o mais. Então, por exemplo, a gente vai pegar e multiplicar isso tudo aqui pela raiz quadrada de x mais Δx. Ao invés de ter uma subtração, a gente vai ter uma adição da raiz quadrada de x. e como a gente multiplicou aqui em cima por essa expressão aqui, a gente também precisa multiplicar aqui o denominador pela mesma expressão, porque aí a gente não altera o resultado dessa função. Então, a gente vai ter aqui a raiz quadrada de x mais Δx mais a raiz quadrada de x. Porque tendo essa expressão aqui no numerador e no denominador, a gente não altera o resultado aqui da função, tudo bem? Agora que a gente fez isso, a gente pode utilizar algumas propriedades da matemática. Por exemplo, a gente sabe que a mais b vezes a menos b é igual a a ao quadrado, a elevado ao quadrado, menos b elevado ao quadrado. E é justamente o que a gente tem aqui, a gente tem aqui a mais b vezes a menos b. Então, a gente pode ter aqui a ao quadrado, que é essa parte, menos b ao quadrado, que é essa parte aqui. Então, continuando aqui embaixo, a derivada em relação a x da raiz quadrada de x é igual ao limite com Δx tendendo a zero de a ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de x mais Δx elevado ao quadrado, que é igual a x mais Δx. Então, nós vamos ter aqui x mais Δx, menos b elevado ao quadrado, ou seja, menos a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, que é igual ao próprio x. Isso aqui dividido por Δx vezes tudo isso aqui embaixo. Então, a gente vai ter aqui Δx vezes a raiz quadrada de x mais Δx, mais a raiz quadrada de x. Beleza, vamos calcular isso aqui agora. x menos x é igual a zero, sobrando apenas o Δx aqui no numerador. Só que aqui a gente tem um Δx em evidência no denominador, certo? Então, a gente vai ter Δx dividido por Δx, que é igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual ao limite com Δx tendendo a zero de 1 sobre essa parte aqui que sobrou, certo? A raiz quadrada de x mais Δx mais a raiz quadrada de x. Bem, calculando isso aqui no limite onde Δx tende a zero, a gente vai ter 1 sobre, como Δx tende a zero, essa parte aqui vem para zero, certo? Então, a gente vai ter apenas a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x. Então, a gente vai ter aqui como resposta, 1 sobre a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x é igual a 2 vezes a raiz quadrada de x. Então, a gente tem que a derivada da raiz quadrada de x em relação a x é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de x, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2, ou seja, menos 1 meio, beleza? Então, essa é a resposta aqui da derivada da raiz quadrada de x. Lembrando que isso aqui está de acordo com a regra da potência que a gente fez lá para os polinômios. Então, lembrando, sempre que a gente tem um polinômio, a gente tem que a derivada em relação a x para esse polinômio, ou seja, para x elevado a n, isso aqui vai ser igual a esse n vezes x elevado a n menos 1. Nesse caso aqui, a gente tinha x elevado a 1 sobre 2, certo? Então, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1, que vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, isso aqui está de acordo com a nossa regra da potência para as derivadas de polinômios. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.